E lá chegando, encontrei Virgulino sentado num tamburete, ladeado pelo seu estado maior, tomando cerveja quente e palestrando. Foi o que disse o jornalista Otacílio Macedo ao entrevistar Lampião, quando mesmo foi a Juazeiro do Padre Cícero receber sua patente de capitão em 1926. Eis na íntegra o que respondeu o comandante das Caatingas. Qual o seu nome de origem? Chamo-me Virgulino Ferreira da Silva e pertenço à humilde família Ferreira, do Riacho de São Domingos, município de Vila Bela. Meu pai, sendo constantemente perseguido pela família Nogueira e por José Saturnino, nossos vizinhos, resolveu retirar-se para o município de Água Branca, estado das Alagoas. Nem por isso cessou a perseguição. Em Água Branca, foi meu pai, José Ferreira, barbaramente assassinado pelos Nogueira e Saturnino, no ano de 1917. Não continuando na ação da justiça pública, porque os assassinos contavam com a escandalosa proteção dos grandes, resolvi fazer justiça por minha conta própria, isto é, vingar a morte do meu progenitor. Não perdi tempo e resolutamente arrumei-me e enfrentei à luta. Não escolhi gente da família inimiga para matar e, efetivamente, consegui dizimá-las consideravelmente. É verdade que sua vida no cangás teve início junto ao lendário Sebastião Pereira? Já pertencia ao grupo de Sr. Pereira, a quem acompanhei durante dois anos. Muito me afeiçoei a esse meu ex-chefe porque é um leal e valente trabalhador. Tanto que se ele voltasse ao cangássio, eu iria ser seu soldado. Seu nome já é conhecido em todo o Brasil, mas por onde mesmo você tem andado no Nordeste? E como enfrenta as polícias desses estados? Tenho percorrido os sertões do Pernambuco, Paraíba e Alagoas e uma pequena parte do Ceará. Com as polícias desses estados, tenho entrado em vários combates. A de Pernambuco é uma polícia disciplinada e valente, que muito cuidado me tem dado. A da Paraíba porque é uma polícia covarde e insolente. Atualmente existe um contingente da Força Pernambucana em Nazaré que está praticando as maiores violências, mas parecendo a Força Paraibana. Seu grupo recebe proteção de muita gente? Não tenho tido propriamente protetores. A família Pereira do Pajéu é quem tem me protegido mais ou menos. Todavia, conto em toda parte com bons amigos que me facilitam tudo e me escondem eficazmente quando me acho perseguido pelos governos. Se não tivesse necessidade de procurar meios para a manutenção de meus companheiros, poderia ficar oculto indefinidamente, sem ser descoberto pelas forças que me perseguem. De todos os meus protetores, só um me traiu miseravelmente. Foi o coronel José Pereira de Lima, chefe político de Princesa. Homem perverso, falso e desonesto. A quem durante anos servi, prestando os mais vantajosos favores de nossa profissão. Como mantenho um grupo tão volumoso? Consigo menos para manter o meu grupo, pedindo recursos aos ricos e tomando a força aos usuários que miseravelmente se negam a prestar-me auxílio. Dizem que você é rico. Até um diz-se a verdade. Tudo quanto tenho adquirido na minha vida de bandoleiro, mal tem chegado para as vultosas despesas do meu pessoal. Aquisições de armas e munição. Convido notar que muito tenho gasto com a de esmolas e aos necessitados. Ao longo de sua vida nas armas, em quantos combates já esteve envolvido e quantas pessoas foram mortas em batalhas. Isso aí eu não posso dizer ao certo o número de combates em que já estive envolvido. Cálculo, porém, que já tomei parte em mais de duzentos. Também não posso informar com segurança o número de vítimas que tombaram sob a pontaria destrada e certeira do meu rifle. Entretanto, lembro-me perfeitamente de que além de civis já matei três oficiais de polícia, sendo um de Pernambuco e dois da Paraíba. Sargentos, cabos e soldados eram impossível guardar na memória os que foram levados para o outro mundo. Como consegue viver em meio a tantas perseguições? Tenho conseguido escapar a tremenda perseguição que me movem os governos, brigando como louco e correndo como viado, quando vejo que não posso resistir ao ataque. Além disso, sou muito vigilante e confio sempre desconfiando de modo que dificilmente me pegaram de corpo aberto. Ainda é de notar que tenho bons amigos por toda parte e estou sempre avisado do movimento das forças. Você sabe tudo o que acontece dos movimentos da polícia, de planos para lhe capturar? Tenho também um excelente serviço de espionagem, muito dispendioso, embora utilíssimo. É comum dizer que os cangaceiros por onde passam deixam um rastro de sangue. Como é o seu comportamento? Tenho cometido violência e depredações, vingando-me dos que me perseguem e em represália a inimigos. Costumo, porém, respeitar as famílias por mais humilde que sejam. E quando sucede algum do grupo despreitar uma mulher, castigo severamente. Consumado a vingança de seu pai, pretendo deixar o cangaço? Até agora não desejei abandonar a vida das armas com a qual me acostumei e sinto-me bem. Mesmo que assim não fosse, não poderia deixar essa vida porque os inimigos não se esquecem de mim e por isso não posso deixá-los tranquilos. Poderia retirar-me para um lugar longínquo, mas julgo que seria uma covardia. Eu não quero nunca passar-me por covarde. Existe algum tipo de pessoa que você tem preferência no relacionamento? Gosto geralmente de todas as classes. Aprecio de preferência as classes conservadoras, agricultores, fazendeiros, comerciantes, etc. Por serem homens de trabalho. Tenho veneração e respeito pelos padres porque sou católico. Sou amigo dos telegrafistas porque alguns já me têm salvado de muitos perigos. Acato a juízes porque são homens de lei e não atiram em ninguém. Só uma classe eu detesto, a dos soldados, porque são meus constantes perseguidores. É, conheço que muitas vezes eles me perseguem porque são sujeitos a isso. E é justamente por essa causa que ainda poupa alguns quando os encontram fora da luta. Você deve conhecer muitos outros cangaceiros valentes. Quem mais se destacou nesse ponto de vista? Ao meu ver, o cangaceiro mais valente do Nordeste foi Sr. Pereira. Depois dele, Luiz Padre. E Antônio Silvino? Pense que Antônio Silvino foi um covarde porque se entregou às forças do governo em consequência de um pequeno ferimento. Já ouviu falar em José Inácio? Conheci muito José Inácio do Barro. Era um homem de planos e o maior protetor de cangaceiros do Nordeste, em cujo convívio sentei-me feliz. Como anda a sua saúde, se sofre tantos ferimentos. Já recebi quatro ferimentos graves. Dentre esses, um na cabeça, do qual só por milagre escapei. Os meus companheiros também. Vários deles têm sido feridos. Possuímos, porém, no nosso grupo, pessoas habilitadas para tratar dos feridos. De modo que sempre somos convenientemente tratados. Por isso, estou forte e perfeitamente sadio, sofrendo raramente ligeiros ataques reumáticos. Seu grupo é sempre neste volume que veio a Juazeiro? Desejava andar sempre acompanhado de um numeroso grupo. Se não organizo conforme o meu desejo, é porque me faltam recursos materiais para a compra de armamento e manutenção do grupo. Roupas, alimentos, essas coisas. Este grupo que me acompanha é de 49 homens. Todos bem armados e municiados. E muito me custa sustentá-lo como sustento. O meu grupo nunca foi reduzido. Tem sempre variado de 15 a 50 homens. Costuma vir ao estado do Ceará? Sempre respeitei e continuo a respeitar o estado do Ceará. Porque nele não tenho inimigos. Nunca me fizeram mal. E ainda porque é o estado do padre Cícero. Como deve saber, tenho a maior deveneração por esse sacerdote. Porque é o protetor dos humildes e infelizes. E, sobretudo, porque há muitos anos protege as minhas irmãs que moram em Juazeiro. Tem sido para elas um verdadeiro pai. Convém dizer ainda que eu não conhecia pessoalmente o padre Cícero. Pois essa é a primeira vez que venho a Juazeiro. Sua vinda até aqui foi para receber a patente de capitão para combater a coluna Prestes? E então? Tive um combate com os revoltosos da coluna Prestes em São Miguel e Altaria. Informados que eles por ali passavam. E, sendo eu legalista, fui atacá-los, havendo forte tiroteio. Depois da grande luta, e estando apenas com 18 companheiros, vi-me forçado a recuar, deixando diversos inimigos feridos. Vim ao Cariri porque desejo prestar o meu serviço ao governo da nação. Tenho o intuito de incorporar-me às forças patrióticas do Juazeiro. E com elas ofereci combates aos rebeldes. Tenho observado que geralmente as forças legalistas não têm planos estratégicos. E daí, o insucesso de seus combates, que de nada tem valido. Creio que se aceitassem os meus serviços e conseguissem os meus planos, muito poderíamos fazer. O que imagina do futuro dentro do cangaço? Estou me dando bem no cangaço e não pretendo abandoná-lo. Não sei se vou passar a vida toda nele. Preciso trabalhar uns três anos. Tenho que visitar alguns amigos e que ainda não fiz por falta de oportunidade. Porque talvez me torne comerciante. Esclareço a vocês que essa entrevista foi publicada no jornal O Ceará na semana seguinte da estada do rei do cangaço em Juazeiro. Comecei dizendo a ele Fui louco dizendo a ele Eu sou cantador no sertão Fui louco dizendo a ele 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 Fui louco dizendo a ele